São atribuições dos peritos médico-legistas escalados para as atividades de plantão, dentre outras, conferir e inspecionar o material a ser utilizado para perícia médica, em face de solicitações simultâneas, atender prioritariamente aos periciandos escoltados e às demais prioridades estabelecidas em lei, e proceder ao exame preliminar, emitindo o respectivo laudo, quando previsto em legislação pertinente e solicitado por autoridade competente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 80. § 2º. São atribuições dos peritos médico-legistas escalados para as atividades de plantão, além daquelas previstas no Art. 97. b. Conferir e inspecionar o material a ser utilizado para perícia médica, providenciando, quando necessário, sua reposição. d. Em face de solicitações simultâneas, atender prioritariamente aos periciandos escoltados e às demais prioridades estabelecidas em lei, e proceder ao exame preliminar, emitindo o respectivo laudo, quando previsto em legislação pertinente e solicitado por autoridade competente. § 2º. O que é isso?